Fala galera, aqui quem fala com vocês é Slim Shade e estamos de volta galera com o nosso Jurassic World Evolution. Como eu falei pra vocês, vai ficar bem frequente as gameplays do JWE, né? Como a gente já conhece com a sigla, né? E vamos pro nosso segundo episódio aqui, continuando de onde a gente tava, pessoal. A gente evoluiu muito pouco o parque, vocês podem ver que eu gastei minha grana praticamente toda. A gente começa com um pouco mais de 2 milhões, mas a gente vai evoluindo o parque e a gente acaba desse jeito. E a gente tem que sofrer pra conseguir dinheiro galera, aqui nesse jogo tudo tem que ser calculado, eu achei muito incrível isso. Então sem mais delongas galera, espero que vocês curtam o gameplay de hoje. Hoje nós vamos colocar o Triceratops, como vocês estão vendo na minha missão, e vamos colocar o nosso primeiro carnívoro que todo mundo já imagina qual seja, né pessoal? Então é isso galera, bora pro game. Bem galera, como vocês podem ver aqui, eu vou atualizar vocês sobre o nosso parque, como ele está, de diferente que vocês podem sentir aqui que tem alguma coisa diferente, ó. A cerca, como vocês lembram, era essa aqui, ó, a posição que vocês estavam vendo. Só que vocês podem ver que eu dividi ela, tão vendo? Não meio a meio, mas assim, eu cortei ela aqui e deixei esse espaço aqui aberto pra colocar o carnívoro. Podem ver que já tem até a comida do carnívoro aqui, ó, bonitinho aqui. E aqui o centro de incubação, né, o centro de criação de dinossauros, eu construí um outro, um segundo, tão vendo lá? Laboratório de criação Raymond 3. Não sei por que ele está como número 3, porque a gente só tem esse, que é o 1. Então eu não sei onde está o 2, ele não tem ele no jogo, não. Aqui no jogo, parece que deve ser bem aleatório esse bagulho aqui, você não tem certeza não, galera. Então a gente fez a estradinha aqui, né, pro pessoal poder ter acesso a ele, apesar que aqui não tem necessidade, é mais pra funcionário do que pra outras pessoas. Isso aqui são funcionários, tão vendo, ó, com uma jaquete, com um jalequinho branco, são funcionários do Jurassic World. E aqui a gente vai construir o nosso carnívoro, que vai ser o Ceratossauros, galera. E nos herbívoros nós vamos tentar construir, vamos colocar o Trike, que ele já está pronto, como vocês podem ver aqui, ó. Eu já consegui o DNA dele. O DNA dele vocês conseguem explorando aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Estão vendo, ó, vocês veem aqui no DNA, ó, quando tá amarelo é porque você não olhou ainda, mas estão vendo, ó. Aqui é o Ceratossauro, o Ceratossauro a gente já tem o genoma pra poder criar ele, ele não vai ficar muito bom, mas já tá ali o genoma pra criar ele. E a gente tem uns outros aqui espalhados, estão vendo, ó. Olha só que legal. Então a gente vai, vamos colocar esse pra pegar esse aqui, ó, que são três chances de pegar três espécies diferentes. Ó, o nosso helicóptero vai, e quando ele chegar ele vai mandar pra cá, ó, pra área de fósseis. A gente vai vir, ó, igual isso aqui não é um fóssil, então a gente vai e vende e o nosso dinheiro sobe. Isso aqui também, ó, não tem DNA. Então a gente vai, vende e pronto. Agora aqui, ó, esse aqui é um outro dinossauro que eu tô tentando trazer pra vocês, então eu vou abrir o genoma dele aqui e quando ele chegar em 50%, a gente vai ter mais um herbívoro pra colocar no nosso parque, galera. Mas vamos, atualizando vocês aqui como eu falei, o que mais eu coloquei além de fechar a cerca aqui pro carnívoro e colocar isso daqui. Aqui em cima, pessoal, nessa área aqui, eu coloquei, o centro de pesquisa já estava aqui, eu coloquei uma lanchonete pra gente poder ter um lucro, né, pelo menos começar a ter um lucro. Vocês podem ver, ó, tem uma lanchonete aqui, o pessoal, vocês vêm aqui, ó, clica nela, vocês sabem como é que tá, ó. Aqui, ó, o custo operacional, o tanto que você ganha por minuto e o tanto de visitantes. Tem sete visitantes no momento, o parque não tá muito cheio. E ganho 14 dólares por minuto. Então, é pouquíssimo dinheiro, é, muito pouco dinheiro, mas... Olha lá, tá vendo, ó, já liberei 50% do Huyangosauro. É um nome bonitinho, né, um nome chinês. E vamos aqui agora pra essa parte aqui, galera. Aqui a gente tem o centro da UCE, que vocês lembram, do helicóptero. Mas eu construí a equipe da Guarda Florestal, que é onde tem os nossos jipes. E também eu construí um outro centro de energia pra não ficar tudo forçado apenas nesse centro de energia aqui. Então esse centro de energia tá até puxando mais, ó. Porque aí fica metade do parque gerenciado por esse e metade por esse. Pro lado de cá a gente ainda vai construir talvez mais alguma construção aqui. E aqui do lado de cá a gente pretende ainda colocar alguma lanchonete, alguma coisa desse tipo aqui ainda. Lanchonete não, né, algumas lojinhas de souvenir que tem aqui. Loja de roupas que a gente tem que aprender provavelmente ainda. Mas sem enrolar muito, galera, vamos aqui pra o nosso Triceratops, que ele já está pronto. Já vou aqui primeiro mostrar pra vocês, ó. Vem incubar. O Huyangosaurus já está pronto, ó. 56% já de genoma. Esse é o preço padrão. Se a gente modificar o gene dele, ele vai ficar mais caro, bem mais caro. Mas como a gente tá com pouco dinheiro, vamos com ele padrão. Porque, como eu falei pra vocês, todo o dinheiro aqui é contado. E pode falhar isso aqui também, galera. Porque ele não está com genoma 100%. Então enquanto isso, vamos soltar o Triceratops pra vocês verem aqui, ó. Triceratops, liberar. Bem-vindo ao Jurassic World. Meio clichêzinho, né? Mas a intenção é que conta. Olha que lindo, galera. O sol fica um pouco tampando a nossa visão nessa cena aqui. Mas fazer o que, né, galera? Aí, ó. Consegui cumprir uma missão. Olha que bonitinho ele correndo, galera. Olha lá. Bem rápido, né, pessoal? A gente vai ver agora ele bebendo água. Olha lá. Esse aqui faz parte, né, galera? Esse tipo de bug, assim. Não tem como errar isso. Olha lá ele bebendo água, galera. Que bonito. Olha lá. Eu tenho que abastecer aqui o alimentador. Tudo que você precisa ficar atento no parque vai aparecer aqui em cima pra você. Aqui, ó. Temos mais um herbívoro aqui. Ele já está pronto, ó. É só a gente soltar ele. Eu não vou soltar ele agora. Primeiro eu vou olhar essa parte aqui, ó. Olha lá, ó. Tá vendo? O alimentador de carnívoro está vazio, sendo que a gente nem estava com ele ativo. Mas tudo bem. Vamos aqui pro nosso jipe. Aqui, ó. Equipe da guarda florestal. A gente vem aqui, ó. Acionar tarefa. E vocês clicam nele que ele vai reabastecer o alimentador, galera. Primeira coisa que eu vou mostrar pra vocês aqui, galera. Vai ficar a critério de vocês. Vocês vão escolher essa parte. Vocês vêm aqui, ó. A versão Deluxe, como eu falei pra vocês, vinha com uma skin exclusiva. E é essa aqui, ó. Estão vendo? Esse jipe laranja. E tem esse padrão do Jurassic World que eu vou deixar ele por enquanto só pra vocês verem ele andando e depois eu vou colocar o laranjinha pra vocês verem. Ainda tem esse daqui, jipe de 2018. Temos esse aqui também, o de 2018 também. Deve ser uma propaganda, né? O jipe deve estar patrocinando isso aqui. E temos o do Jurassic Park Antigão de 93, né? Mas sem enrolação aqui agora, que a gente tem que... Não pode ficar enrolando, galera. Porque aqui o parque, tudo que você demora a fazer demais, te prejudica. Olha só. Você não precisa fazer absolutamente nada. Apenas se você quiser. Você simplesmente dá a ordem e os seus funcionários fazem pra você. Eu vou desativar esse alimentador porque eu não vou fazer o Ceratossauros nesse momento. Eu posso saber porque ele custa 550 mil, galera. Cada Ceratossauro. Ou seja, eu vou colocar um Ceratossauro e vou ficar zerado praticamente de dinheiro. Então primeiro eu vou subir um pouco nossa grana aqui, fazendo essas missões aqui. E depois, sim, a gente vai soltar o Ceratossauros. Primeiro eu tô esperando aqui, ó. O jipe tá indo alimentar ali. Então vamos soltar aqui o nosso Rheangossauros. Mais um dinossauro. Bem-vindo ao nosso parque, galera. Vamos dar uma olhada no que a gente conseguiu aí, ó. Olha que bonitinho ele, galera. É um dinossauro que pouquíssima gente conhece, né? Mas ele é bem bonito. Podem reparar, ele é um Stegossaurídeo. Por mais que ele não aparenta ser ele é um Stegossaurídeo. Viu? O cara comunicando pra gente, né? Que ele é um membro dos Stegossaurídeos. Mas ele fica bem na cara, né? Ele só não tem aquelas placas gigantescas. Elas são um pouquinho menores, estão vendo? Um pouquinho pra não falar que é muito, né? Mas o rabo de defesa vocês podem ver. Olha lá, aqueles fincos ele tem ainda. E ele tem esses dois fincos nos ombros, estão vendo? Acima das costas aqui, ó. São bem típicas dessa espécie. Estão vendo? Tem uma outra espécie que é muito parecida com ele também, com esses fincos aqui. Mas é específico desse daqui. Esse tipo de finco, né? Então vamos construir a nossa missão. Opa, pertei errado. Vou pegar o jipe aqui pra gente tirar uma foto dos animais do animal comendo, galera. A gente vem aqui na guarda florestal. Primeiro vamos mostrar pra vocês o veículo. Vamos lá no veículo. Olha aqui, galera. Eu vou clicar pra pilotar pra vocês verem o jipe, ó. Esse é o jipe padrão do jogo, galera. Tá vendo? Jurassic World. Ele tá andando sozinho. Beleza. Olha aí, ó. Estão vendo? Ele tem o símbolo do Jurassic World em cima. Bem simplesinho ele, mas bonito. E a gente também tem a opção de, como eu falei pra vocês, usar a nossa Deluxe. Vamos com calma aqui. Vamos lá agora no jipe. Olha lá, o jipe já mudou a cor dele. Não deixa essa oportunidade passar. Olha que legal, galera. Esse é o jipe da versão Deluxe. Quem não tem a versão Deluxe não tem disponibilidade esse jipe. Mas vocês podem ver que é uma coisa não muito diferente assim, né? Ele não tem nem o símbolo do Jurassic World. Então não faz muita falta pra você, a versão Deluxe, no caso, a skin. A única vantagem mesmo da versão Deluxe é os dinossauros extras que já tem até a DLC. Como eu falei pra vocês, poderia acontecer. Já tá na venda na Steam pra quem comprou versão padrão. A versão Deluxe tá à venda já separado. Obviamente ela vai sair mais caro pra quem comprar separado. Mas tá aí pra quem não tiver o dinheiro pra comprar na hora. Ela já tá disponível pra comprar quando vocês puderem. Então os cinco dinossauros extras da Deluxe já estão à venda separado também. Então vocês não vão perder nada com isso. Como vocês pediram, eu botei o áudio alto dessa vez. Vou mostrar pra vocês aqui. O áudio do jogo tá totalmente em 100%. A única coisa que eu não posso ativar pra vocês... Isso aqui não faz diferença. Eu desativei a música do carro, poderia desativar ela. Só que eu não tô ativando ela no carro mesmo, então não faz diferença. Ativei a legenda pra vocês acompanharem. E eu tenho que desativar isso aqui, galera. Desativar músicas licenciadas. Porque se eu na gravação botar as músicas do filme que tem no jogo, enquanto você joga e toca a música do filme, eu vou tomar um strike no... Eu posso tomar um strike no YouTube e perder a monetização dos vídeos e tal. Pode dar um probleminha. Alguns vídeos podem dar esse problema. Então a gente não pode usar músicas com direitos autorais, né? Então vamos conseguir aqui o nosso dinheiro. E temos aqui um pouco de genoma do strike. A gente ganhou um dinheiro bom agora. Vocês podem ver que a gente já passou de um milhão. Então agora a gente consegue fazer os ceratossauros com tranquilidade. Vamos mandar de novo aqui buscar o ceratossauro, que ele tem que chegar a 70% pra gente ficar tranquilo. Vamos vir aqui agora. Incubar dinossauro. Ceratossauros, 550 mil. Ceratossauro sendo feito, galera. Olha só o dinheiro. Desceu de uma vez. Vamos aqui pros visitantes. Podemos colocar agora uma lojinha de souvenir. Vamos colocá-la aqui, galera. Vou tentar fazer coladinho aqui, galera. Igual eu coloquei o outro, estão vendo? Vamos lá. Eu não sou muito de fazer isso não, mas eu tô tentando fazer aqui pra ver se fica legal. Vamos lá. Desse jeito aqui eu acho que vai ficar legal. Vamos lá. Pronto, já tá sendo construído. Nosso centro de vendas de souvenir. E assim que ficar pronto a gente vai ver se vai ter energia e tudo mais. Se não tiver, a gente vai ter que fazer uma gambiarra feia, porque eu apanho pra esse negócio de energia que vocês estão vendo, né? Olha só a quantidade de fio que tem no parque. Meu Deus. Isso dá um trabalho que vocês não fazem ideia. Ainda não tá pronto o cerato. Tá quase pronto o nosso ceratossauro. Não tô com uma isca viva aqui, né? A gente tem dois tipos de alimentador de carnívoros, que um é isca viva e o outro é a que a gente tá ali usando. Como é que tá aqui? Falta um minuto pra terminar. Enquanto isso, a gente vai aguardando. Olha lá. Laboratório Raymond 3. Vamos dar as boas-vindas pro nosso primeiro carnívoro do jogo, galera. Bem-vindo, ceratossauros. Olha que lindo. Ver você trabalhar é isso que chamo de entretenimento. Olha isso, galera. Novamente o sol atrapalha um pouco, né? Mas olha só. Sua reputação só faz crescer. Então você vai receber o prêmio da divisão de entretenimento pelo seu trabalho na ilha Matanceiros. E lembra um pouco aquela que o Donde fez. Lembram que eu mostro pra vocês e falo? Olha só. Dessa vez é um ceratossauro. Ele tem protuberâncias distintas ao longo do torso e um chifre afiado na cabeça. É terrível você se encontrar com ele sozinho. Ou em grupo. Ele acabou de dar uma espécie de spoiler pra gente, né? Avisando que esse dinossauro anda em bando. E ele tem um chifrinho no nariz, como um rinoceronte. E, como ele falou, protuberâncias no corpo, que são esses finquinhos aqui, ó. Olha lá. Bem pequenininho. Não serve pra muita coisa. E a gente já tem o nosso carnívoro pronto aqui. Ele tem água aqui. Ele tem comida aqui. Então ele tá tranquilo, tá seguro. Vamos dar uma olhada aqui. A gente já conseguiu mais genomas. Será que a gente conseguiu... Ah, o trike já tá bem avançado. Já conseguimos passar de 70% do trike. Então a gente já pode fazer o nosso trike pra concluir a missão que a gente tem aqui de 70% do trike. Bem, voltamos. Vamos dar uma olhada aqui, ó. O Triceratops tá pronto para ser solto de novo na natureza. A animação é sempre a mesma, galera. E como eu não mexi no genoma dele, ele vai nascer com a skin padrão dele do jogo, que é igual aquele outro que a gente soltou. Eu poderia ter mexido no genoma pra vocês verem, que a skin muda um pouquinho. Mas não faria muito sentido, porque eu não vou botar ele pra briga nem nada, né. Olha que bonito, galera. Pronto, concluímos ali a missão. Ó, algum animal contraiu uma doença. Então esse símbolo aqui é de doença. Aí quando for assim, você vem no centro de Ranger. Vocês estão vendo aqui o centro de Ranger. O atalho, vou falar pra vocês. Pra vocês acessarem o centro de Ranger, que é o Jeep, que é o que faz basicamente tudo no jogo, é a tecla R. E pra vocês acessarem o centro aqui do... do helicóptero da UCE, é a tecla T. Então você aperta T, ó. Em qualquer lugar do mapa que você tiver. Aperta T, você abre o UCE. Apertou R, você abre o centro Ranger. É guarda florestal, é porque eu tô acostumado a chamar de Ranger assim, né. Então vamos lá. Você vem aqui na equipe florestal. Adicionar tarefa. Estão vendo aqui, ó, o dinossauro doente? Vocês vêm e cliquem nele. E ele vai fazer o trabalho pra você. Olha só. Olha lá, o Jeep vai sair. E vai seguir até lá. E o helicóptero pra mostrar pra vocês, ó. Vocês vêm aqui no pincel. Vocês podem ver que o helicóptero nosso tá com a skin padrão, ó. Mostrar pra vocês a skin padrão do helicóptero. Vamos colocar aqui pra pilotar só pra vocês verem. Olha aí, galera. Essa é a skin padrão do Jurassic World. Muito bonito, né. Parece aqueles helicópteros de guerra. E a gente tem a skin Deluxe. Vocês vêm aqui alterar visuais. E a skin Deluxe que, particularmente, no helicóptero eu achei mais bonito. Olha só, galera. Ele é laranjão, olha lá. Ele fica muito bonito. E eu, particularmente, eu prefiro no helicóptero a skin Deluxe. E no Jeep eu prefiro a do Jurassic World padrão mesmo. Que eu achei ele bonito. O símbolo tal na porta. Aqui, ó. Vocês podem ver que ele tá fazendo o trabalho, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Essa linha mostrando o que ele tá fazendo. O Trike nasceu doente, né. E agora ele vai ser curado, ó. Vamos fazer duas coisas aqui agora pra encerrar o nosso vídeo de hoje, galera. O primeiro... Vamos modificar o genoma do Cerato pra mostrar pra vocês que ele tem uma skin diferente, sim. Ó. No Trike eu não consegui mostrar porque eu não lembrei. Mas aqui no Cerato eu vou mostrar, ó. A padrão é essa aqui. A modificada é o gene da savana que a gente vai usar. Essas cores aqui vão ser implementadas na cor dele, ó. Apertou o Enter. Vocês tão vendo que ativou aqui. Aqui a gente pode modificar algumas coisas também pra aumentar o dano dele e tudo mais. Tão vendo? São coisas bobas, mas eu não... Eu não vejo muita necessidade porque a nossa viabilidade cai. Tão vendo? Apesar de cair só um... É a possibilidade de dar errado isso aqui, né, galera. Então a gente pode colocar um se vocês quiserem. Tão vendo? Só pra aumentar a avaliação dele mesmo. Aí não tem necessidade, não. E aqui a gente tá bloqueado ainda porque a gente não aprendeu nada ainda. É difícil de conseguir. Agora a gente tem... Ah, tá vendo? O valor dele é de 550 mil. Foi pra 709.500. Por causa do genoma que a gente tá usando, ó. Característica do genoma modificado. Beleza. O genoma não híbrido ele. E vamos aqui, ó. Incubar. Ele começou. E aqui, pessoal, a gente vai fazer uma brincadeirinha pra vocês verem como é a caçada do Cerato. Eu poderia colocar esse animal aqui. Poderia colocar o Trike, o Edmontossauros. Mas eu vou colocar o Estrutiomimos, que é baratinho. Dá pra vocês verem. Vou colocar o Estrutiomimos pra vocês verem como o Carnivro caça. Ó, cumprimos a nossa missão, provavelmente, ó. Missão Vida Pré-Histórica. Um milhão. Potencial cardíaco. Pronto. Então vamos lá, galera. Primeira coisa... Ah, o Ceratossauro não tá incubado ainda. Eu vou esperar incubar o Ceratossauro, vou soltar ele primeiro. E seguido, eu vou soltar o Estrutiomimos pra trazer pra vocês. Vamos aguardar, então, um pouquinho aqui. Bem, galera, chegamos no Gran Finale. Num temporal bacana. Vamos liberar aqui o Ceratossauro. Vocês lembram do primeiro Ceratossauro? Ele era vermelho na cabeça. Olha esse, galera. Olha a skin dele. Totalmente diferente, tão vendo? É isso que é o genoma que vocês aplicam de skin nele, né? A primeira opção de genoma é a skin. Ele tem essa aí, disponível, e a padrão, a clássica. Eu achei bacana isso. Olha que bonito, galera. Provavelmente eles vão ter uma interação social nada agradável aqui entre eles, né? Porque pra decidir quem que é o líder e tal, é aquela sociabilidade de carnívoro, né, galera? Um ataca o outro e tal, depois eles se aceitam, padrão. Os atarraptores é que geralmente são mais organizados. E agora vamos liberar o lanchinho aqui deles, que não vai ser muito agradável pro herbívoro, eu acho. Ele tá indo pra morte, galera. Mas é pra vocês verem como é o ataque do Ceratossauro nos pequenos. Porque os pequenos não tem briga. Eles simplesmente vão lá e matam. Seu parque está quase lotado de visitantes, que beleza. Olha só. Agora construa um hotel para que ainda mais visitantes possam chegar. Quanto mais visitantes... Agora eles estão mandando eu construir um hotel aqui, mas eu não vou construir esse hotel agora. Apenas trazer pra vocês aqui a caçada do Ceratossauro. Tem um lá em cima, o nosso vermelho tá lá em cima. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Ó, esse é o padrão, a skin padrão dele, olha só. Muito bonito. E o nosso escurinho que acabou de chegar aqui, ó. Com a skin dele totalmente escura, tão vendo? É o que chegou agora aqui. Eles estão indo... Ó, olha o outro. Olha só, galera. Olha, galera. Viram? É direto. Não dá tempo do herbívoro reagir. Ele já mata, às vezes ele dá um grito comemorando. Mas é que ele só comeu. Olha lá, galera. Ele comendo. Olha lá ele comendo, pessoal. Achei legal isso aí, os pedacinhos de carne vindo na boca. Achei muito bem feito. Eu achei muito bacana a animação que eles colocaram nos animais. Então é isso, galera. O vídeo de hoje era pra mostrar pra vocês um pouco mais sobre o Jurassic World Evolution. Nossa primeira ilha. No próximo vídeo, provavelmente, a gente já vai estar na segunda ilha pra trazer pra vocês. E é isso aí, galera. Tô mostrando pra vocês aqui. Os dinossauros estão todos comendo. Todos vivendo na maior paz do mundo. Podem reparar? Os herbívoros todos se respeitando. São raros os herbívoros que não suportam a presença de outros. Por exemplo, o anquilosauro não é muito socializável, digamos assim. Os carnívoros só respeitam a própria espécie. Isso é quase que geral. Se eu soltar, por exemplo, um Velociraptor aqui, ou o Cerato vai matar o Velociraptor ou o Velociraptor vai ficar correndo aqui enquanto ele aguentar. Ele fica correndo, evitando o Cerato. E quando ele for pego de surpresa, o Cerato vai matar ele. Ó, aqui você falando sobre a morte dos animais. Ok, tá explicando pra mim sobre o que eu falei pra vocês de retirar o corpo do animal quando ele tá morto. Mas não tem o corpo aqui, vocês repararam. O animal foi totalmente devorado, ó. Tão vendo? Ele foi totalmente devorado, então não tem o que a gente fazer. Então é isso, galera. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido a nossa gameplay de hoje. Nosso primeiro carnívoro surgiu. Nossos dois primeiros, né? Porque foram dois Ceratossauros. E também nosso Triceratops também surgiu junto com o Ruanglosauro. Então eu espero que vocês tenham curtido. Se vocês curtiram, deixa o like. Olha que louco, galera. Ele é ameaçando do outro lado. Se vocês curtiram, deixa o like. Compartilhem. Se inscrevam no canal que você ajudou muito o nosso canal a crescer. Em breve eu trago mais Jurassic World Evolution pra vocês. Ou outro super game do canal. Galera, como eu falei pra vocês, o mais frequente que vocês vão ver hoje em dia agora é Jurassic World Evolution porque é o jogo que eu pretendo ficar jogando mais. E eu sou apaixonado com esse tipo de jogo. O Operation Genesis eu já gostava muito de jogar. Então eu tava só esperando, como eu falava pra vocês, lançar esse jogo pra trazer pra vocês e pra jogar mesmo. Largar o resto meio de lado, né? E é isso que eu tô fazendo até o momento, galera. Então é isso. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, galera. Valeu. Fui.